Apago de alguém pra acender seu plano Sobe por degrau o crânio Nem tudo é grano e pano Cê vence mais em seus maros Apago de alguém pra acender seu plano Sobe por degrau o crânio E marido no puioca também que é lá da Bahia, certo? Ooooooo! E aí, Eric começa certo? 30 segundos E aí, Eric, o que que é batalha boa? Levanta a mão aí, mano! Aê, Eric! Tá bom aí, rapaziada? Tá bom aí, ó, a mão aí Você tentou cortar meu pipa Mas só deu um estirante O que vocês querem ver? Você tentou cortar meu pipa Mas só deu um estirante O que vocês querem ver? Cheguei! E aí Mas eu do bem vou além, faço freestyling que é bem E com certeza na partida sabe que eu mando bem Eu sou hunter, hunter nem, percebeu que eu mando bem É high, é alto, a sua cabeça vai pra lá, pra além Eu não sei, percebeu, eu sou rei, te matei Meu verso é bom e o seu eu já nem sei Mas eu te matei, é Tentei, percebeu, cê é moleque É temtem, tira um rap bem com bar e o sentido trap Rimas em 3, 2, 1, no viejo Te mando pra Marte, é sentido trap Mas você não faz parte, pois você não faz arte Sabe que é rima engraçada, esperam tanto tempo Pra rimar com o dedo na tomada Você tá tomando choque, eu faço frio Eu mostro hip hop, por isso que quando eu vimo, mano Deixa eu te falar, você disse que ia matar Quero ver você tentar Sabe, mano, eu faço esse freestyle Você parece até o Super Hot Fire Só que essa aqui é a parada, tipo Super Hot Fire Se as punchline é armada É isso, mano Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Dereck Diferentemente, muito barulho pra quem gostou das rimas do Ioga É, tá parecido, hein De verdade, grita alto pra um só, acerta quebrada Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Dereck Muito barulho pra quem gostou das rimas do Ioga 1x0 e tudo que vai Geral, vamos animar certo que hoje é terça-feira É, tá parecido, né Vai, rapazada, levanta a mão, na moral Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão Vamos mandar energia, sério Levanta a mão, levanta a mão Tipo assim, ó Batalha dos estudantes Essa é nossa gang, o que vocês querem ver? États-SCREZ A hanha Ó 3, 2, 1 Hey, 3, 2, 1 você ouviu eles se contarem Tá tranquilo, não ligo se eles pararem, ou se falarem Mas sabe, deixa eu te falar, irmão Você tá de óculos mesmo mas eu não vi sua visão Ouço uma ambição, que eu tô na pista Pagando com os olhos da cara e cê pagando a vista Sei que cê entende, moleque, por isso eu sou terrorista E hoje eu conhecendo outras capas de revista Que você não conhece, mano, há muito tempo Mas eu tô rimando, por isso eu vindo um exemplo E faz um tempo que você não tá entendendo Tipo ataque muito fraco, eu respondi você apunhando e eu batendo Tudo bem, falou de ambição, valei Mas percebeu que esse MC é o esmerilho Na expição, na ambição, é abissal Eu sou um peixe abissal, é o que faço pra pro filho Não sei se você entende, o meu verso é mais pra frente O meu verso que é bem quente, não sei se bateu de frente O meu verso é inteligente, essa é a parada E com certeza, mano, minha rima é mais pesada E com certeza, agora não se esqueça Eu sou super choque, tampa do bueiro de voa na sua cabeça Só vou te crer, e com certeza, mano, que eu vim te bater É, dedo na tomada, essa é a ideia É que eu tô mandando a energia pra plateia No, 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 na. Começou!!! Catadinho agora, princesa Aê, né. Aê! Dere que começa, Ioga termina, certo? Duas rimas, quatro vezes de cabe saltou isso só um minuto Eaê família, eae Julião, você é monstro Se for conversar, viado, calma pra lá, sério mesmo. O bagulho tá atrapalhando, tem uma hora aqui que tá me chamando a voz do ánimo. Ele tá indo, tá? Levanta a mão aí, Tomi! Uou! 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 Batalha dos estudantes e todo mundo ama! Eita caralho! Eita desgrama! Batalha dos estudantes, nossa favela ama! Eita caralho! Eita desgrama! Uou! 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 X-Men, ó, pediu pra eu começar, vai saber o que eu sou, essas guys, sabe? Por que cê pediu pra eu começar? Tô vendo o seu salão, mas eu não quero apanhar mais. Mas eu não sei se você entende, tudo bem. Faço full style, essa heresia é que eu sou super choque. Cê colocou o garfo na tomada, é condutor de energia. Uou! Só que eu acho que na batalha cê falou besteira. Na verdade você não conduz energia, porque quando você rima você só paga madeira. Então, deixa eu te dizer, tá tranquilo moleque, por isso que agora em brasa. Jogou a tampa da lixeira na minha cabeça, eu devolvo pra você poder fechar a porta de casa. Uou! Que você sozinho aqui não deu. É, realmente ela fica com medo quando eu saio de casa. Mas também sabeu que eu me espanho. Realmente ela fica com medo quando eu saio de casa. Mas ela entende que eu tô correndo atrás do meu sonho. Otário! Eu tô além. E com certeza mano, o que eu souber pra você ver, é que eu tô rindo atrás do meu sonho. E pra chegar no topo, se tu mudo, eu vou ter que pisar em você. Uou! Tá seco? Eu não deixo te lembrar. Você acha que cê vai pisar em mim? Falando de topo é uma pena que eu não tô lá. Acho engraçado, você quer se balançar. Por isso na verdade eu passo dessa briga. Já bato ele tanto com um MC igual você. E você diz que pisa em mim, mas eu te esmago igual formiga. Uou! Não! Pode crer. Me mando agora. Você se apavora. O Derick que vai te bater. Tudo bem. Vou além. Faço vista ali que é verdadeiro. Cê tá em Jerry. Eu sou uma formiga. Cê fica com medo, tá no formigueiro. Uou! Sinceramente mano, só que esse é meu trabalho. Eu tô no formigueiro, mas eu não sou cigarro. Eu acendo uma cigarro e trabalho pra caralho, caralho. Uou! Acho engraçado agora esse underground. É que a galera grita porque queria ver você. Mas não viu que cê apoiou nesses três rounds? Uou! É isso? Caralho! 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 E aí? Roto alto! Consciente pra um só, certo? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Derick! Uou! Tudo bem! E aí? Claro e evidente. Yoga próxima fase. Certo? Parabeis, Dereck. Arendt Nur, Barulhos! Barulhos,めuxo! Uou! Uou, 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 uou! Superb favour. O Caio Inteiro, né? O Caio Inteiro querido. Tio Inteiro. o Caio Inteiro sentir o espreter a estamos no dom wingas do derrude. Pro de cuções mortais, um paixão ou o Eto necessário Obrigado.